Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sr. Deputado Eduardo Pacheco, a quem eu cumprimento com simpatia, tenho que lhe dizer que não concordamos com grande parte daquilo que o Sr. Deputado disse. O Sr. Deputado apelidou de chocante a gestão que tem vindo a ser feita das empresas públicas. Ora, os senhores da bancada, o PSD, têm uma visão do papel do Estado e do funcionamento das empresas públicas, com a qual nós não nos identificamos, e percebemos, e já ouvimos hoje, que para a direita, a empresa pública, que é a empresa pública, é para privatizar. Não importa se dá lucro, não importa se há um setor estratégico ou se há boas empresas se estiverem nas mãos dos privados. Não é essa a forma como nós vimos o mundo, não é essa a forma como nós vimos o funcionamento da economia, nem é dessa forma que o Partido Socialista entende que se defendem os interesses do Estado, dos contribuintes ou do país. E, Sr. Deputado, em nosso ver, chocante e até problemática é a autêntica obsessão que a direita revela por estas privatizações e a forma como a direita fez estas privatizações quando foi Governo. Sr. Deputado, chocante foi a privatização da ANA que detém a concessão dos aeroportos nacionais e que uma recente auditoria do Tribunal de Contas salienta que não salvaguardou o interesse público. Esta auditoria salienta que a ANA foi privatizada sem uma avaliação prévia credível e sem terem sido asseguradas as condições de transparência e de concorrência em linha com as boas práticas europeias. Chocante também é termos vindo a saber que nessa mesma auditoria que não foi maximizado o encaixe financeiro e que o valor pelo qual a empresa foi vendida foi inferior ao inicialmente proposto pelo comprador em mais de 71 milhões de euros. São estas as privatizações que a direita fez quando foi Governo. Chocante no que diz respeito aos Correios é que os CTT, quando eram públicos, prestavam um serviço de qualidade e tinham um lucro anual superior a 50 milhões de euros. Depois de terem sido vendidos pela direita, ao desbarato, com uma licença bancária incluída no pacote de venda, têm hoje um serviço com pior qualidade, alvo de multas por parte da ANACOM, por não cumprir grande parte dos indicadores de qualidade a que está a sujeita. Perde o Estado, perde os portugueses com a forma como a direita privatizou o CTT. Senhor Deputado, chocante, podemos falar também sobre isso, é a forma como o Governo da Direita, apoiado já agora do PSD e do CDS, apoiado pelo atual líder do Chega, privatizou a TAP na 25ª hora, vendendo-a a privados. Quando houve a pandemia e quando o setor parou, se demonstraram indisponíveis para evitar que a empresa falisse, tendo obrigado o Estado português a fazer a necessária injeção financeira. Podemos também falar, e isso também é chocante, Sr. Deputado, do sonho apenas adiado da direita de fazer a privatização da Caixa Geral de Depósitos ou da tentativa de privatização do Métrio e da Carris parada a tempo pelo Governo do Partido Socialista. E podemos também falar, Sr. Deputado, do caso da CP, que o Governo do Partido Socialista demonstrou que é uma empresa viável e que deve continuar a ser pública. Portanto, Sr. Deputado, ao PSD, enquanto maior partido da oposição, espera-se que tenha uma visão para o país e que tenha a responsabilidade que se exige a quem aspira a governar. Mas espera-se também que não se deixe condicionar pela agenda radical dos restantes partidos minoritários à direita, seus parceiros mais ou menos assumidos. Pergunto-lhe por isso, Sr. Deputado, se está em condições de garantir neste Parlamento e aos portugueses, já que falou nas eleições do dia 10 de março, que o programa político com que o Partido Social-Democrata se apresenta a esta eleição não consta nenhuma privatização de mais nenhuma empresa pública ou se, pelo contrário, aquilo que os portugueses podem esperar do PSD é a intenção de, como no passado, fazer vendas ruinosas do património que é do Estado e, como tal, é de todos os portugueses. Obrigado, Sr. Presidente.